Olá a todos, me chamo Vitor Guimero Barbosa, faço Engenharia Civil na Escola Politécnica e estou apresentando agora o projeto de pesquisa sobre o potencial de captura de carbono de cimento de silicato de magnésio hidratado. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Wanderlei Mossir John, do Departamento do PCC, do Laboratório LME, e foi orientada pelo Dr. Marco Quadrone e pela Dra. Thais Freix. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que a indústria cementícia é responsável por cerca de 8% das emissões globais de gás carbono. E o semente MSH é uma das alternativas para a mitigação dessa emissão, porque ele é resultado da reação de hidratação com óxido de magnésio e a silica ativa, sendo que esses dois materiais, essas duas obras-primas, podem ser obtidas por rotas de produção que não têm emissão direta de gás carbono. E somado a isso, o MSH, o semente MSH, tem um potencial de capturar carbono atmosférico por meio de um processo chamado de carbonatação, e, portanto, o MSH tem o potencial de ter uma pegada de carbono negativa, sendo que este estudo pretende avaliar qual o real potencial dessa carbonatação. Bom, os materiais utilizados foram dióxido de magnésio de pureza comercial, denominado de PC, e de pureza analítica, denominado de PA, e silica ativa de grau comercial. Os dióxidos de magnésio foram calcinados a 850 graus para produzir os seus respectivos óxidos de magnésio. As formulações utilizadas no estudo estão presentes nessa tabela. Também foi utilizado aditivos de hexametafosfato de sódio e superplastificante. Depois dessa moldagem, foram feitos dois tipos de amostras, por feitas espécimes cúbicas de lado de 2 cm e chapas de 20 x 20 x 2 mm. Os espécimes cúbicas foram mantidos durante todo o tempo no ambiente laboratorial e foram testados para resistência à compressão uniaxial a 7 e 28 dias. E as chapas, depois de um dia, foram desmoldadas e metade permaneceu no ambiente laboratorial, sendo identificados com a letra A, e a outra metade foi mantida nesse recipiente de carbonatação, que foi sempre mantido e saturado em gás carbônico, que foi identificado com C. Eles tiveram suas idades testadas em 1, 3, 7, 21 e 28 dias, sendo que cada uma dessas idades foi feita a paralisação da hidratação por troca de solventes e depois foi analisado por FTIR, que é em espectrometria do infravermelho, e TGA, que é análise termogravimétrica. Bom, os resultados da compressão uniaxial demonstraram que o PA teve uma resistência à compressão MPA de entre 7,3 e 7,6, e o PC teve uma resistência de 3,5 e 3,9. Não houve um aumento significativo ao longo do tempo e percebe-se que o PA teve uma resistência maior do que o PC. Os resultados da FTIR demonstram alguns picos na faixa de 3.700 centímetros, que são esses picos aqui, que corresponde à formação de brucita, o que é comum para o cemento de MCH. E também esses picos entre 1.350 e 1.500, que são esses picos aqui pequenos, que aparecem principalmente nas almoças carbonatadas, e esses outros picos na faixa de 850, que também aparecem mais nas faixas carbonatadas, sugerindo que houve sim formação de diferentes tipos de íons de carbonatos, íons de magnésios carbonatados. E o TGA também corrobora para essa conclusão, porque houve um certo pico durante a decomposição da brucita, mas também houve um pico a partir de 450 graus, que pode ser tanto ligado à decomposição de carbono, que é o mais provável, mas também a recreativização de MgCO3. Mas como o FTR também corrobora para essa conclusão, conclui-se que houve sim uma carbonatação, principalmente se você perceber essa diferença nas almoças carbonatadas, como aqui é o caso, são almoças carbonatadas PA e PC, e nós conseguimos ver que essa perda de massa equivale a basicamente 6,5 para o PC e basicamente 2,45 para o PA. Bom, como conclusões, nós temos que as pastas feitas tiveram uma resistência muito pequena, muito provavelmente porque a sua porosidade é alta devido à grande relação água-cimento, e não houve uma evolução significativa de resistência com o tempo. E provavelmente o PA teve uma resistência maior devido a sua maior pureza. E do FTR e ETG conseguimos concluir que houve sim um acerto carbonatação, sendo que dos valores obtidos pelo TG, nós conseguimos concluir que o potencial de captura de carbono da MSH é por volta de 65 kg por tonelada.